Aê seus loucos, como que tu tá hoje hein? Vamos lá, velho, saiu um som aqui do MHR, porque eu fiquei muito curiosa pra ouvir, mas eu não ouvi porque eu queria vir aqui com você, pra a gente ouvir junto. Esse remix, ele fez um remix do Kevuar, que eu acho que é do Matuê, né? E aí tá aí, é... Cadê aqui? Produção Sidney Scassio nos beats, como já sabemos, tem 3 minutos e 9. Saiu tem poucos dias, eu não sei quanto que o vídeo vai por, mas no momento saiu tem poucos dias, eu tô muito ansiosa pra ouvir. Vamos que vamos, e é nóis. Tipo canto, aqui. E play. Foi. Aê, do Matuê mesmo. Solta o beat, vai no ar. Minha beat, quero ar. Vamos ver. A gente escreveu em cima, né? Faz o pix, vem e pá, compra o kit, sabe andar. Meu nome é Forte, renomado em alto mar. Vampiro bate, neurose eu vou furar. Aqui eu sou ninja, yeah. Mas eu sei, sei que te ensina, yeah. Só saber o nome, roça e anota na lista, lista. E de sobremesa vem a misa. Mas como pote, 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 frio congela e queima bem. Nós giro capital e pecado mesmo nós tem. Só tem moleque ruim, e cê no pote com a gang. Bem zumbou, eu copio de novo e devolvo cê. Que bruma bonita. Mas só gosta quando é o príncipe vedita. Ou quando tem orgulho e amarrado em cima. Número um, não sou só mais um, explodo sua brisa. Faz o pix, vem e pá. Compra o kit, sabe andar. Deixa o suco nessa aí que eu vou te mostrar. Porque eu sou atoral mais brabo e enfeitiçado. O olho brilha, yeah. Pode o domínio e domina, yeah. Corta o mandamento só com meu machado e rita, rita. Nem ativo minha cartela de solar. É minha missão. Só tô nessa pelo money. Se me contratar, sabe que o inimigo some. E mesmo se eu cair, eu vou me levantar, yeah. A deus Atena sempre vai vir me acionar, yeah. Carrega tipo o Kratos, mas foi porque eu treinei. Uau, que só acabo com todos vocês. Uau, tome, 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 jab, jab, tome, tome. Faz o jogo só, e aí já é. E quando eu faço o selo, eu ajudo o sujo de nudez. Eu escuto o naruti uma vez por mês. Faz o pix, vem e pá. Compra o kit, sabe andar. Meu nome é forte, renomado em alto mar. Vampiro bate neurose e eu vou furar. Porque eu sou ninja, yeah. Eu sei, sei que te ensina, yeah. Só saber o nome, o rosto e anotar na lista, lista. E de sobremesa vem a misa. Se dente dá pra derrubar, mirou na nuca, cor. Seu retaio rolo, bom, é porque o pai tá fora. Não vende debaixo. Bola um big cup, big bag, capsul e cor. Vê o rei mag, esquece, na morte não tem reset. Nich, 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 nich. Amei. Faz o pix, vem e pá. Nananá, nananá. O que apareceu escrito ali? Peraí que eu vou voltar pra ler. Espera. Acabou? É muito legal. Tipo, ele fez igualzinho, sabe? O flow, ele cantou igualzinho. Aquela do faz o pix. Eu não vou mais conseguir ouvir a música do Matuê agora, porque toda vez que eu ouvi, ao invés de cantar, é, pá subir, que eu já nem sei mais. Eu vou falar, faz o pix, vem o pá. Nananá, tacatá. Eu amei, simplesmente amei. Ele construiu uma letra, né, em cima do... É um remix, então ele escreveu a letra aí, em cima da batida e cantou da mesma maneira. Ficou muito massa, muito criativa. Amei, amei. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, agridocenerlineindie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!